Um canal de comunicação direta com o cidadão. A Ouvidoria Geral da Previdência faz 14 anos e registra mais de 2 milhões e 200 mil atendimentos. 98% dos pedidos foram resolvidos. Alexandre trabalha no Ministério da Previdência Social. Ele aproveitou a proximidade com a Ouvidoria e veio tirar o extrato do INSS para um amigo, que quer saber quanto tempo já tem de contribuição. Passei meu RG para ela e ela retirou o extrato. Mas esse serviço pode ser feito também pela internet, por carta ou telefone no 135. São duas centrais com 1.200 funcionários cada, que são responsáveis por transferir o assunto para a Ouvidoria. É aqui nessa sala onde os processos são encaminhados. Uma média de 16 mil por mês, entre dúvidas, reclamações e sugestões. Tudo isso leva em torno de 4 dias para ser esclarecido. Casos como o que a assistente de Ouvidoria, Ketli Bernardi, ajudou a resolver. Satisfação para o cidadão e também para a funcionária. Nós, Ouvidoria, ficamos muito felizes em saber que o cidadão vê na Ouvidoria um meio de comunicação que pode resolver os problemas previdenciários dele. Desde que foi criada, em 1998, a Ouvidoria Geral da Previdência já fez mais de 2 milhões de atendimentos. 98% dos casos foram resolvidos. Só este ano foram mais de 103 mil, com quase 80% de demandas solucionadas. E para agilizar ainda mais o atendimento e resolver questões pendentes, alguns ouvidores estão trabalhando em agências do INSS de várias partes do país. A ideia é resolver questões atrasadas. Desde que esse sistema foi implantado, 20 mil casos que estavam parados foram resolvidos. O objetivo é deixar o serviço menos burocrático e mais transparente. A Ouvidoria tem como transparência uma meta. Então a gente precisa agilizar a resposta, precisamos ouvir o que o cidadão quer para melhorar o serviço público. E a Ouvidoria tem esse papel fundamental. E 4 dias eu ainda estou tentando melhorar. Eu quero baixar isso para 3 dias ainda esse ano. E 4 dias eu ainda estou tentando melhorar.